Estamos apresentando Tela Class A gente tá precisando de dinheiro aqui pra construir uma piscina pra obra Piscina? Eu posso dar o cu pra ajudar na obra É, também pode ser, também Ah, mas eu tenho 110 reais no cu, certo? Não Por quê? Porque, ah, é mais, né? Piscina é cara Ah, tá bom Peraí Eu tenho, acho que tá nessa gaveta aqui, peraí Gaveta? É, desculpa Ah, não tá Achou alguma coisa? Não Eu tô no meu cu, vai, não tem problema Peraí Ô, você viu o meu dinheiro? Não Sai daqui, velho Ah, tá bem, desculpa O que você tá fazendo no buraco? Peraí, eu acho que deve estar aqui, deixa eu O que que tem aí? Dinheiro? É, eu acho que tava aqui, peraí Ah, tá bom, acaba aí Tem um negócio estranho O que que é isso? Peraí É É dinheiro? Eu acho que é, peraí O que que é isso? É, é o negócio seguinte, ele guardou dinheiro ali, mano Ele guardou dinheiro ali Peraí, meu Deus Puta merda, ele guardou avô Ai, peraí É minha, é minha avó, meu É avô dele Pô, meu É avô Olha que feia Ah, vovó Vende ela e consegue o dinheiro pra piscina É um negócio seguinte, ele vende minha avó Ah, meu A situação tá precária Pô Se fudeu, tá fudido, meu Se fudeu É o negócio seguinte, fudeu geral É, o negócio seguinte, fudeu e fudeu geral mesmo Ele vai vender avó E agora, que tudo se decide nessa prova desse filme Ele vai vender avó Pra fazer a piscina Tá tudo fudido A avó dele morreu Ô, sua bicha Tu já pensou na possibilidade da gente comprar uma casa? Ah, já pensei sim, mas É não, tô muito empolgado com essa ideia Oi? Eu queria falar a sós Por favor Por favor, se retire Tá bem, bicha saindo, bicha saindo É, você pensou que... Idiota, posso chamar você por aqui? Você veio aqui por aqui? Eu vou dar uma voltinha aqui Pra dar um suspensinho Tua mulher é uma gata Hein? Velho idiota Gata é cacete Ela é minha mulher, cara Hum! Ela é uma gata Eu vou pegar ela Não vai pegar porra nenhuma Minha mulher Você tem que respeitar Do jeito que ela é Caralho Filho da puta Tá bom Acho bom Seu bicha Não precisa ofender não Precisa sim Seu velho idiota Eu vim aqui Pra falar de dinheiro Você vai me dar? Não vou te dar porra nenhuma Do jeito que tu falou da minha mulher Vou te dar Não estou nenhum Desculpa, velho Mas eu quero dinheiro, tá? Esquece que... Não vai ganhar dinheiro nenhum Caralho Meu dinheiro Você não manda no meu dinheiro, cara Filho da puta Pô, velho Me empresta uma graninha Você tá cheio das grana Depois eu te devolvo Com juros e tudo mais Velho miserável Pão duro Imbecil Velho broxa Retardado Velho de merda Velho imbecil Não sou! É sim Você é um idiota Um palhaço Um paspalhão Um retardado Vou te matar Filho da puta Idiota Tenta Pra ver se tu pode comigo Eu sou mais forte que tu Tu tem culote Tu vai tentar murcha Tua bunda é caída Você é um velho de merda, meu Tu não se viu ainda? Seu idiota Velho imbecil Só queria um dinheirinho Tchau Eu vou me retirar daqui Já tem muita bicha aqui Tchau Sai daqui Meu nome é Mustafa Vocês estavam brigando Desculpa interromper vocês Eu vou Tchau Seus imbecis Adeus Tchau Velho bicha Viado Pelo jeito A gente tá toda precária Pra que É eu sei Eu tô tão cansada Que nem bocada Desculpa pra cá Aquele velho filha da puta Aquele velho brocha Não quer liberar fundo Pra gente costura A porra daquela janela Caralho Melhor possível Achei o meu avó do cara E a gente costura A janela até amanhã É Fudeu galera A gente já era Todo mundo trabalhar nessa porra A gente já sabe disso É caralho É É mesmo Pode escrever É muito trabalho Pra pouco tempo Galera É Fudeu Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ai caraca Ajuda o dedo o cara aí Ai meu Deus Ai meu Deus Ajuda 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 Tá pesado Tá pesado Tá muito pesado Ajuda aí mesmo Ai seu filho da puta Ai que pesado Ajuda esse cara aí Ai Ô que vista mais linda Olha que lindo É mais bonito É mesmo Que legal não é Aqueles filhos da puta Tão morando Pra fazer aquela obra maldita É chefinho Eu tenho uma coisa Pra te falar E eu acho que você Não vai gostar muito não Pode falar É Ah depois eu conto vai Conta agora Se filhos da puta Ah Pera um minutinho Que eu Tenho que respirar um pouco Pra contar Obrigado Pega esse trocadinho Seu mendigo Nossa que chefe É chefinho É Será que não é o chão Pera aí Ah eu vou abrir a janela Que pode ser cheiro Da madeira Pera aí Deixa eu abrir Que madeira Já deve tá melhor Agora Continuou com cheiro De cachilha É Chefinho É Deve ser o banheiro É que Eu caguei lá Pera aí Eu vou abrir aqui Pra gente Ih O cheiro tá mal mesmo E como Mas que merda é essa De vez Ah chefinho Mal aê Deixa eu ver Mas que merda é essa Porra É Depois de cagar Você podia tomar banho Né seu porco Seu imundo É mas Não foi por querer não Mas É Obrigado Eu não queria falar nada Mas essa palha tá toda cagada Boa seu merda Você poderia ter usado Deixa eu ver Né seu porco Ah de maneira nenhuma Seria muito abuso Da minha parte Fazer isso Estamos apresentando Tela Class Que batida é essa Que na balada é sensação É claro que é o funk meu irmão Várias mulheres lindas Rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir E Hoje a gente vai se divertir